exclusiva e especial feita pelo Marcos Souza. Governador, esse ano não vem com bons números para a agricultura, infelizmente o cenário não está bom. O que o governo pode fazer para tentar auxiliar o homem do campo? Como é que você está vendo essa questão? Olha, realmente os preços da soja estão muito ruins, falam que vai chegar a 95, 92. A gente torce para que isso não aconteça, isso vai depender muito da safra da Argentina e outras regiões. As guerras têm causado também muita preocupação, porque isso mexe também no mercado. Mas a chance de a gente ter uma boa safra de milho possivelmente compense essa perda que a gente está tendo na soja. Ainda com a STA a gente teve um prejuízo de 12% de perda. E nós estamos fazendo junto do BRDE, que é o nosso Banco de Fomento da região sul, mais a Fomento Paraná, que tem o Banco do Agricultor Paranaense, criando linhas de crédito subsidiadas, com juros subsidiados, para de alguma maneira compensar essa perda que o agricultor está tendo. Além também de estar incentivando a questão do seguro agrícola, que é uma outra ferramenta para amenizar as perdas do agricultor. Governador, o senhor chegou mais rápido hoje aqui no Show Rural, entregou a obra de duplicação, o que significa isso aí? Olha, a realização de um compromisso firmado com a sociedade de Cascavel, com a população do Oeste, era um pleito e um pedido do prefeito Paranhos, que é um grande parceiro nosso, meu amigo particular, e que tem feito uma gestão brilhante. E era uma demanda não só do Show Rural, mas em especial do Show Rural, e também de todos aqueles que operam a Ferroeste, porque a base da Ferroeste está aqui a dois quilômetros da feira. Então, ali era um problema, inclusive, de segurança viária, porque os caminhões que tem que desembarcar ali, aquilo que está sendo transportado na Ferroeste, tinha um problema ali seríssimo de segurança na estrada. E, claro, quando tem o Show Rural aqui, criava um problema, um transtorno durante dez dias, que parava todo esse entroncamento da 277. E no primeiro ano que eu vim, um dos compromissos que nós fizemos é que nós íamos resolver esse problema, que era não só a duplicação. Nós tínhamos o Trevo Cataratas, que era o maior entroncamento rodoviário do sul do Brasil, onde passa 45 mil caminhões dias, né, Paranhos, por dia, e que ali ficava duas, três horas na horário de pico. Era de manhã e à tarde, era um colapso na cidade de Cascavel. Então, nós resolvemos também esse problema do Trevo Cataratas, e agora, sexta-feira, nós entregamos a duplicação da 277 nesse perímetro até a Ferroeste, que já deu aí velocidade para todo mundo que está passando e para quem está vindo para o Show Rural. Governador, pedágio, né? Os contratos foram assinados, nós estamos com problemas na BR-277 graves. Como é que nós vamos resolver isso? Qual que é o vislumbre de data para a gente começar a respirar tranquilo nas estradas? Então, Mark, nós vencemos as etapas mais chatas, vamos dizer assim, que é a parte de estudo, né, dessas novas concessões. Nós tivemos que vencer também as demagogias políticas, né? Prometeram pedágio até R$ 5,00 aqui. E eu não quis fazer porque eu sabia que isso era uma mentira para a população. Pedágio de R$ 3,00, R$ 5,00, você tapa buraco e pinta meio fio, pinta só a faixa, né? E nós queremos obras. Então, foi uma briga técnica, no bom sentido, né, que nós conseguimos convencer todos os responsáveis que esse seria o melhor caminho para o Paraná. E a gente acredita que está sendo. Tanto é que a gente conseguiu diminuir muito o preço. A média de desconto comparado ao preço que nós tínhamos, ela chegou em 50%. Nós tivemos praças, por exemplo, a de Jataizinho, que chegou a 75% de desconto. Então, com diferencial, pista dupla, novos investimentos. Nós estamos falando de 1.100 quilômetros. Só desses dois lotes que foram assinados já ao contrato, que as empresas passam a entrar agora até dia 20, 28 de fevereiro, já começa a assumir a responsabilidade sobre a manutenção. Nós estamos falando de R$ 16 bilhões em seis anos. Só para as pessoas terem uma ideia, o que é isso em volume de obra? R$ 16 bilhões é o orçamento do Ministério do Transporte para o Brasil inteiro. Nós vamos ter isso no Paraná durante seis anos de investimento. Nós estamos falando de 1.100 quilômetros. Nós vamos duplicar 700 quilômetros desse 1.100. O governo federal no Paraná, nos últimos dez anos, duplicou 80 quilômetros. Então, quer dizer, é uma loucura. Mas o que nós vamos fazer, que já estamos fazendo, eu vou agora lançar o edital duplicação de Garuva ainda este mês. Vou lançar o edital duplicação Matinhos para de Leste ainda este mês. Vou lançar o edital de duplicação de Guarapuava até Pitanga, que era uma das regiões mais pobres do Paraná. Por falta de infraestrutura, nós vamos duplicar todo aquele eixo. Bem no meio do estado. Região central do estado. Vamos fazer as terceiras faixas de Camorão, Pitanga, Pitanga, Mauá da Serra. Já estou fazendo a duplicação de Mauá da Serra até Londrina, a 445, que o Ney Braga fez na década de 70. Nunca mais tinha tido nenhum tipo de investimento de grande porte nessa rodovia, que liga a segunda cidade mais importante em termos de população do estado do Paraná, que é Londrina. Então, nós estamos fazendo uma série de... A rodovia dos minérios, que nós estamos já no segundo lote de duplicação. Isso eu estou falando de dinheiro do governo do estado, mais o dinheiro das concessões. Eu falei esses dias com um empresário que tem empresa de prestação de serviço nessa área de construção de infraestrutura. Eles estão alugando, que eles vão prestar serviço para essas concessionárias. Eles estão alugando máquinas da Alemanha porque o Brasil não tem para atender o volume que eles precisam. Então, é uma loucura. Governador, mas a 277 litoral aqui, tem como tentar ajudar a resolver mais rapidamente? Ela tem para... Ali você tem um problema de manutenção de pavimento antigo, ficou dois, três anos com um tapa-buraco para tentar amenizar o problema. E agora cabe à empresa que vai assumir e fazer todo esse investimento. Eles vão fazer nesse primeiro seis, oito meses um investimento na ordem de 180 milhões, justamente para deixar ela em uma situação razoável, para boa, para daí sim vir os grandes investimentos. Nós temos ali, na descida da serra, vai ter três pistas cada lado. Você também vai ter um aumento de capacidade de São Luís do Puranã até Curitiba, que virou um grande gargalo. Então, tem uma série de investimentos que vai acontecer agora ao longo dos meses e anos. Para terminar rapidamente, futuro político, governador, o senhor já escolheu seus candidatos nas cidades? Quem Cascavel vai fazer o quê, por exemplo? Essa justificativa eu não fiz ainda ainda. Você sabe, claro, como a gente está em fevereiro, virado de ano, começa agora, a partir de março, você falar com os partidos políticos. Mas aqui em Cascavel nós temos um bom problema para resolver. Eu falo nós porque eu e o Paranhos vamos trabalhar para ter um candidato único, que possa... E é uma responsabilidade que nós temos que ter. A gestão do Paranhos foi uma gestão fora da curva, foi muito boa, a cidade cresceu demais, se desenvolveu, foi eleita entre as três melhores cidades para se viver no país. Então, a nossa responsabilidade é achar alguém que tenha a capacidade de manter a ser padrão de gestão. Nomes, governador. Você tem aí vários nomes bons, você tem o Gugu Bueno, que é do meu partido, que é o vice-líder do governo, você tem o vice do Paranhos, que é o Renato Silva, que é um baita empresário, uma pessoa benquista, você tem outros nomes que estão colocados aí. Agora, tem que os partidos sentarem, analisar qual tem mais viabilidade eleitoral e técnica para poder tocar o projeto. Curitiba. Curitiba, nós temos já uma decisão que foi tomada pelo partido, que é o Eduardo Pimentel, o candidato do grupo. Maringá? Maringá ainda tem o Ulisses Maia, o nosso prefeito do partido, possivelmente ele vai lançar o vice, que não está no partido, acho que se não me engano no MDB, e ali vai ter que ser construído também com os outros candidatos. Para fechar as principais, Londrina. O Londrina nós temos um bom problema também, nós temos o Tiago Amaral, que é um deputado, que também é pré-candidato, nós temos a Cloara Pinheiro também, que está sendo muito cogitada em Londrina, tem a Luísa Canziani, que é deputada federal, que também faz parte de uma nova safra da política do Paraná, que também é um quadro, então nós temos também mais uma discussão grande para achar a solução. Para fechar de vez, é uma curiosidade de muita gente a minha, que tem certeza de muitos paranaenses, que é uma questão até mais pessoal, como é que foi assinar lá com o Lula o contrato, porque você conseguiu, e com todo o respeito do presidente, quebrá-lo assim, no sentido político, com o P maiúsculo de política, governador, o senhor conseguiu trazê-lo para a discussão técnica, e ele foi bem, e ele escutou o Paraná, nós estamos parabenizando o presidente de início, como é que foi essa relação? Eu acho que a gente conseguiu convencer a equipe, primeiro, do ministro Renan, porque o ministro Renan pegou, o projeto já estava sendo estudado, então teve aí, teve uma boa fé do ministro de não querer, ah não, esse projeto é do passado, eu vou fazer um novo. Entendeu a importância de tudo aquilo que foi construído ao longo de muitos anos, com a experiência política dele, também ajudou a melhorar, inclusive, algumas coisas que precisavam no projeto, que nós tínhamos pedido e que não tinha ainda sido colocado, então houve também a maturidade do ministro Renan e a sua experiência política, e claro, houve também a visão política, técnica, do governo federal de entender, olha, até porque se eles fossem começar da estaca zero, ia levar 4, 5 anos para fazer o projeto, e seriam 4, 5 anos das rodovias entrando em situações de desastre, no sentido de cuidado, porque o volume de caminhões do Paraná é muito grande, mas também teve a boa vontade de querer resolver a situação, não entrar na demagogia política e trazer a solução, acho que a gente conseguiu apresentar um bom projeto e esse bom projeto convenceu o governo federal. Olha, a gente aproveita para lembrar então que o Show Rural Copavel segue até a próxima sexta, dia 9 de fevereiro em Cascavel. É isso, então está aí a fala do governador, o principal problema do Paraná hoje são as estradas, ele anunciou algumas obras, outras agora passam sob a responsabilidade das concessionárias, inclusive há uma expectativa que o fundo pode...